que tá dando dinheiro pra ela. Pode ser, talvez seja mesmo. É a hipótese mais plausível, assim. Vou te fazer umas perguntas aqui, então, tá? Bora, vamos que vamos. Então tá. O F. Gular pergunta, você já teve efeito colateral de anabolizante que ficou com receio de voltar a usar? Tipo, você tomou um negócio que deu uma zigue-zira, se cagou, sei lá. Não acontece isso. Eu sou muito experiente em anabolizante, que eu sei os efeitos colateral. Eu já tive colateral, mas nunca de receio de parar de tomar, não. E o que que era o efeito? Eu tive, quando eu comecei adolescente, eu não fiz acompanhamento médico, né? Eu fui no, como a gente falou, na orelhada, com os amigos, quem toma o quê, eu vou tomar também, pá. Então eu tive ginecomastia, que é um aumento da glândula mamária no homem. Ficou um nódulozinho atrás do mamilo. A glândula mamária no homem também tem, mas ela não desenvolve, porque não tem o hormônio. Ficou com uma tetinha? É, eu fico com um nódulozinho. Aí empurro um pouco o mamilo pra fora. E aí depois o Instagram te baniu, por quê? Porque tava com... Tem um problema com o mamilo comigo. É isso. A mamila, a biqueta da mamileta. E aí deu um crescimento aqui daí. É, aí eu fiz uma operação pra tirar esse... Existem uns tratamentos com remédio. Eu fiz alguns e não saiu. Não queria sair. Aí eu parti pra faca. Aí cortei e tirei o nódulo. Ele volta a crescer, mas eu consigo controlar agora, porque eu já tenho acompanhamento médico. Mas ele volta a crescer. Eu tive o colateral de ser estéreo. Eu não posso ter filho. Pelo menos não enquanto eu estiver tomando. O meu médico falou que provavelmente quando eu resolver ter filhos, a gente vai parar com o esteroide e vai fazer um tratamento pra que meu corpo volte a produzir espermatozoide. Então... Então você tomou tanta bomba que não pode ter filho, velho. É. Na verdade eu só fiz... Sabou manchete aí. Manchete, corte, corte. Escreve aí, escreve aí. Tomei tanta bomba que não posso ter filho. Tomei tanta bomba que não posso mais ter filho. Ou se não, melhor manchete. Tive teta e não posso ter filho. Estéreo... Que é a coisa mais frustrante do mundo. O cara com teta fala, vou amamentar, mas não posso ter filho. Ou seja, o negócio não está se encontrando. Não está, está perdido.